Fala galera, um recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês viram no título, realmente minha imagem do meu filho apareceram no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, apresentado pelo André Marques, o quadro do Sushi, eu não sei como que é e eu quero mandar um grande salve pro mano Stefano, que assistiu o programa e logo em seguida que ele viu, ele mandou o recado aqui e falou assim, apareceu no programa, pá, eu não acreditei, falou assim, pá, mas que mérito tem? nenhum também, não ligo, só acho que eles deveriam colocar o crédito no canal, é só isso se você quiser conferir esse vídeo aí, realmente, eu vou deixar o link na descrição eu apareci na Globo, foda-se, não tô nem aí também, desculpa o palavrão mas, deveriam colocar o crédito no canal, tamo junto, então segue nóis, segue o vídeo, é nóis, até, pá, pê pega aqui o jardineiro aqui filho, aqui ó olha o galho, olha o galho, cai o galho segura a cabeça aí tudo bom? Tudo bom? No esqueleto Segue nós Acompanhe um dia com nós Dá um alô aí, galera Tá em raro, pessoal Então, agora nós vamos aqui no home center Comprar uma Uma fraldinha Pra o bebê poder entrar na água Não Ué, você vai levar a nai na praia? Já ligou o para-brisa Não, 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 não A casa tem Eee, quem tá fazendo? Caraca, até o cuzão tá dando pau no meu Está feio o negócio, ele vem E você, vai tomar o que? Momento modelo da dona aqui Paradinha concluída Cafézinho, cocôzinho feito Agora Partiu rumo ao A praia Nossa, dois contos Só de pedágio, mano Ah, furação de zonho Oi, Konnichiwa Oi, Konnichiwa Oi, Konnichiwa Oi, Konnichiwa Nós vamos lá na frente Que é o Uroko É, ó lá Lembra daqui ou não? Ah, você não lembra daqui? Calma Ó, tá só um aqui Tá só um Ah, ó, louco Agora tá tudo Tá tudo cheio de infraestrutura, minha vida Nossa, mudou agora Caraca, o mar tá bravo O tamanho das ondas Aê, obrigado, senhor Por mais um dia maravilhoso Por que vocês estão indo por aí? Ah, tá O que que tá acontecendo aqui, hein? Meu Deus do céu Não, não, não Não, não, não O que que tá acontecendo aí, hein? O que que tá acontecendo, hein? Salve, salve Que lugar lindo, maravilhoso Se liga Tem preço que paga Isso aqui é Isso é mar, ó Isso é praia E aí, meu mano Fazendo a filmagem aqui Esse é meu amigo De tempo já, o Luiz E aí, Curitiba Curitiba É, nós E aí, meu mano Quanto tempo Pera, mano Deixa eu enterrar o Gabi aqui Água veio, filho Agora vamos enterrar o Gabriel Vai, Mirro, ajuda Você deixar só a cabeça dele pra fora Olha lá, quem tá enterrado aí, hein? Davi, cadê o Nietzsche? E aí, tá boa água? Tá cheio de tubarão? Tá cheio de tubarão aí ou não? Tá cheio de tubarão aí ou não? Tá cheio de tubarão aí ou não? Tchau, tchau. Uhul, da hora, brincadeirinha de areia rendeu, muito gostoso isso. Tirar aquele sal do corpo agora, acho que é tipo um evento aqui, tem umas barracas vendendo uns negocinhos aí. E aí galera, eu não sei o que vai acontecer aqui, ó. Eles vão distribuir alguma coisa aí. Tchau, tchau. Deixa que eu abro. O que tá fazendo aí filho? Deixa que eu abro. Deixa eu abro. Deixa ele fazer. Tá aqui na minha mão. Não, não sei não, deixa ele fazer. Não, todo mundo, pô. Cuidado, hein. Tem que fazer uma cabaninha pra ele ali, senão não vai dar certo. Aí, ele vai virar, tá virado pra cá. Ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu. Tchau. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mulher, cadê lê, mulher, cadê lê? Ah, tá vendo. Ah, pegou um. Ah, ele pegou um e só. Opa. Vou testar esse aqui, galera, que parece uma vespinha. Aí foi, aí foi, aí foi, aí foi, aí foi, aí foi. Quatro aqui, ó. A gente vai demais com as crianças aqui no movimento. Vai, 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 que nem. Uuuuh! Tá filmando. Tá, mano. Sai, sai. Sai de perto. Ah! Ah, um pedinho só. Uuuuh! Opa! Tá filmando, bro? Tá. Ui! Uuuuh! 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 A manita. Uuuuh! Uuuuh! Quanto tiro que é? Cinco. Acabou. Já acabou. Pá! Segura! Segura! Esse tá bonito, cara. Caraca, tá muito bonito esse aí. Aê! É como um pedido. Caraca, esse é zica, hein? Foi! Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 que é perigoso. Tá pega! Êêêêêêê! Seu pai ligou a gente. Então é isso, galera. Pra finalizar o nosso dia. Mentira! Mentira o quê? A gente ainda vai na casa do vovó. Ah, sim. Não, pra finalizar o vídeo, então, estamos aqui pra despedir de vocês, toda a galera que acompanhou. Êêêêê! Tá simpática, meu amor, por exemplo, nos vídeos, mas minha grela. Estamos aqui com o que dá cabeça no volante pra buzinar, é o senhor Davi. Então é isso, galera. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado até aqui. Desculpa a falta de vídeos. Segue mais, segue junto, segue no Instagram, segue no Facebook. Dá um like na fanpage. Manda um abraço pro Gabriel, pra Mirro, pra Kaori, pra Patroa, pro Cabeção, Davi, Minecraft e pro Patrão aqui. É nóis! Um grande abraço e até a próxima!